Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora do A Casa é Sua. A Casa é Sua, A Casa é Sua. Eu até pedi pra gente fazer aqui. Aí ó, pode falar de volta. Por favor. Eu até pedi pra gente fazer aqui, porque a carnaval a gente pode dançar. Você ainda tá bravo com o meu menos um? Sou uma estátua. Boneco de oliva. Ele tá bravo porque a nossa... Vou lançar só assim agora. Para, você vai virar meme? Boneco de oliva. Você vai virar figurinha no WhatsApp? Boneco de oliva. Olha só, Israel, hoje o A Casa é Sua está recheado de samba no pé. Eu bato. Cores e muito brilho, Israel. Opa! Pois é. É que a mulherada que vai pular o carnaval por aí, ó. Senta aí no sofá porque a dona Mari traz dicas. Isso, dicas. Dicas de penteados, dicas de maquiagem babado pra você arrasar neste carnaval de 2023. Então vamos conferir. Ai meu Deus, peraí. Um, dois, três e... Olá, Israel. Tudo bem com você? Olá, pessoal de casa. Olha, a gente vai falar hoje sobre carnaval. Vocês já perceberam, né? Porque eu já tô pronta. Eu já tô aqui, ó, com máscara, trabalhada no verde, com a minha calça do Wolverine. Wolverine, é. Gente, olha só. Carnaval 2023. Eu tô super ansiosa. Eu tenho certeza que muitas pessoas estão também. E eu, né, como não sei brincar, tenho que mexer no cabelo, tenho que fazer aquela maquiagem de carnaval. Por isso eu tô aqui pra falar pra vocês que a Val vai me salvar mais uma vez. A Val me salva sempre, né, gente? A Val é a verdadeira cabeleireira de todas as horas, de todos os momentos. Então eu tô aqui já no salão. Ela vai fazer um penteado de carnaval que vocês também podem fazer em casa, tá? Quem vai pular carnaval aí, não sabe o que fazer no cabelo. Bora comigo que a Val vai ensinar tudinho. Então vem. E olha, gente, essa cor, Val, maravilhosa, né? Gente, olha, já estou aqui com a Val. Como eu disse pra vocês, quando o assunto é cabelo, ela me salva em todos os quesitos. E hoje é carnaval, né, Val? É, verdade. Hoje a gente já tá pronta pra folia. E Val, então fala pra gente o que você vai preparar hoje. Vamos preparar uns penteados bem práticos pro pessoal tá fazendo em casa. Ai, gente, bora. Adoro isso. Já tô pronta. Então vamos lá para o primeiro penteado. A Val repartiu meu cabelo no meio. Na frente de cada metade, ela deixou duas mexinhas como se fossem franjas. Depois, logo atrás dessa franja, ela pegou um pouco mais de cabelo e com um elastiquinho ela fez uma maria chiquinha. E com um espaço mais ou menos de quatro dedos, ela foi amarrando um elastiquinho até chegar na ponta do cabelo. Feito isso, em uma mexinha um pouco mais acima da orelha, ela fez uma trancinha bem fininha. Repetiu todo o processo na outra metade e finalizou com um babyliss com cacho nas pontas. Tcharam! Eu já estou pronta, Val. Você sempre arrasa. Olha, não tem nem o que falar, mas você me fala. O que você aprontou aqui? Esse é um preso com um elastiquinho e umas ondas no babyliss. Gente, eu amei. Tem uma trancinha aqui, ó. Uma trança bem fininha, ó, para dar um detalhe. Mas agora nós vamos para o segundo penteado, é isso? Mais um penteado para vocês se prepararem aí para esse carnaval. Bom, o próximo penteado, a Val deixou as mexinhas como franja e atrás, as duas mexas que estavam separadas com a Maria Chiquinha, ela juntou as duas e fez uma trança embutida. Apenas na parte de cima do cabelo. Finalizado a trança, ela fez um coque com a mesma. E depois, puxou duas mexinhas da frente, uma de cada lado, e prendeu embaixo do coque. Pronto, penteado ok. Como escolher um? Já sei, você vai dois dias, três dias no carnaval, cada dia você faz um penteado. Val, o que você aprontou aqui em cima? É uma trança? Conta para a gente. Isso, aqui a gente fez uma trança, colocamos estrazes em cima para dar um brilhinho, né? Nossa, gente. E olha o brinco aqui, ó. Lembra do brinco do outro penteado que estava aqui nas Maria Chiquinhas? O brinco está aqui agora. Penteado pronto, amei os dois. Muito obrigada, viu, Val? E agora a gente vai partir para a maquiagem. Vocês piscaram e eu já estou aqui na Kátia, isso mesmo. Eu falei para vocês que só estava faltando a maquiagem, né? Hoje ela vai fazer em mim o meu sonho de consumo, que eu nunca consegui fazer, que é aquela boca cheia de glitter, sabe, gente? Hoje eu falei para ela focar nisso. Mas ela também vai estar dando dicas sobre maquiagem que você pode estar fazendo aí para ir para o carnaval. Bom, eu já estou aqui com a Kátia, então, que vai estar aqui falando sobre maquiagem de carnaval. Kátia, muito obrigada por nos receber no seu salão. Eu que agradeço pelo convite. Estamos muito felizes. Kátia, agora fala. Preciso de praticidade e beleza, porque, né, nesse carnaval a gente não pode falhar. Então vamos de maquiagem simples e ficar muito linda para essa folia. Bom, a Mara já está aqui e hoje você vai fazer a make nela, porque eu quero apenas a boquinha. Então, isso, a Mara é a minha modelo, onde eu vou demonstrar essas técnicas que vocês podem estar aplicando em casa mesmo, de uma forma fácil. A pele, gente, é a pele básica mesmo. Então eu vou estar utilizando uma paletinha colorida, tá? Então as sombras que vocês tiverem, escolhem as cores ideais que vocês gostarem, da preferência de vocês. Eu vou estar usando essa daqui. E chegou a minha vez de preparar aquela boca de glitter que tem que ter nesse carnaval. Então, a Kátia utilizou apenas um batom mate da cor da minha preferência e o glitter também da mesma cor. Passou o batom nos lábios e logo em seguida, com a ponta dos dedos, ela espalhou o glitter nos lábios, batendo bem de levinho. Prontíssimo! Pronta para o carnaval! Finalizada! Estou pronta para este carnaval. Kátia, conta pra gente tudo que você utilizou, tanto na minha make quanto na da Mara. Bom, na sua boca foi um batom. Gente, não tem que... Qualquer cor. Qualquer cor. E essa paletinha é bem fácil de achar nas lojinhas aí da cidade. Ó, não é aqui dentro mesmo da cidade que eu comprei. E ela já vem, olha que prática, já vem as cores coloridas que eu usei na make da Mara e os brilhos também, elas já vêm umas opções. E eu utilizei o batom. Então, quer fazer a make da Mara? Gente, olha, eu usei isso aqui, ó. E, claro, as pedrinhas também super fáceis de achar, ó. E dura bastante, né? Rende um monte de coisa. Não, gente, tu rende. Vocês podem até compartilhar com as amigas, porque, olha... Dá pra todo mundo usar. Dá pra todo mundo usar. Gente, tudo isso que ela tá em mãos, dedos e cotonete. Pronto. Em 20 minutos você já está assim, ó. Pronta para o carnaval. Gente, mais simples impossível. Kátia, muito obrigada mais uma vez. E um ótimo carnaval pra você. Gente, pra vocês também. E, mais uma vez, eu agradeço pela oportunidade, gente. Eu amo estar aqui compartilhando todo o meu conhecimento com vocês e ajudar, né? Muito obrigada. Ajudou bastante. Então, bora. Aqui, ó. Sambinha no pé. Carnaval. Carnaval.